Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Galaxy Tab S9 FE, lançamento da Samsung que se destaca por ser um tablet com uma proposta semelhante ou da família Galaxy Tab S9, porém com preço mais acessível. Ele traz recursos mais avançados como segunda tela, multicontrole, modo DeX tanto para espelhamento quanto no próprio tablet, já vem com S-Pen, vem com capinha, traz proteção IP68 contra água e poeira e tudo isso é um tablet muito bonito e bastante fino, com apenas 6,5mm de espessura e acabamento em metal. Será que realmente o Galaxy Tab S9 FE cumpre a promessa de ser uma versão mais acessível da família Galaxy Tab S9? É o que a gente vai conferir aqui nesse vídeo. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajuda o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que anda não inscrito, fica a dica para se inscrever, porque aqui tem vídeos diários de tecnologia. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Eu vou começar falando aqui do design do Galaxy Tab S9 FE. Esse tablet tem um acabamento muito bom, ele traz a tampa traseira e as bordas feitas em metal e é uma peça única. Então temos aqui um acabamento mais premium para esse tablet. Ele possui duas versões, uma somente com Wi-Fi, que é essa aqui que está comigo, e outra com Wi-Fi mais 5G, que inclusive permite você fazer e receber ligações. Então você pode optar pelas duas versões. Ambas trazem apenas 6,5mm de espessura e o peso é de 523 gramas na versão Wi-Fi e 524 gramas na versão Wi-Fi e 5G. Apenas 1 grama de diferença aqui entre as duas versões. Na parte superior do tablet nós temos o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais, fica aqui nessa posição. Temos também o botão de volume e mais dois microfones para captação de áudio. Aqui nessa parte, que vou chamar de área inferior ou lateral, depende do ângulo de visão. Mas temos um dos alto-falantes e também temos uma porta USB tipo C. Aqui nessa região temos aqui um contato que permite conectar o tablet à capa teclado, a própria capa magnética utiliza aqui esse conector. Só que o interessante do Galaxy Tab S9 FE é que é possível conectar um teclado diretamente, a capa teclado da família Galaxy Tab S7, S8, funciona quase que perfeitamente aqui nesse tablet. Você consegue, através desse contato, fazer a comunicação do teclado e do touchpad diretamente com o Tab S9 FE. E só não funcionou 100% porque a câmera, aqui na parte traseira da capa, a câmera não se encaixa perfeitamente. Mas no resto, a capa se mostrou completamente compatível aqui com o Tab S9 FE. Então nessa área nós temos aqui os conectores e mais duas guias aqui para poder fixar os acessórios. Aqui nessa outra área temos o segundo alto-falante, ele traz dois alto-falantes e som estéreo. Temos aqui também mais um microfone e aqui nós temos a bandeja, que nessa versão vai dar acesso à entrada para cartão de memória. A versão com Wi-Fi 5G vai ter essa parte aqui, que aqui no caso está lacrada, mas vai estar vazada, para você poder colocar também o chip de dados. Lembrando que na versão Wi-Fi 5G você pode usar o chip tanto para conexão de dados quanto para ligações. Até mesmo essa versão que é somente Wi-Fi, conta aqui com discador. Está aqui, mostrando o discador. Só que aqui no caso ele vai ter outra função, você vai usar aqui para conectar o tablet e outros aparelhos. Então temos aqui a noção de continuidade. Você pode utilizar o smartphone da Samsung, um smartphone Galaxy, para poder discar do tablet utilizando a rede do smartphone. Então a Samsung criou um ecossistema para a sua família Galaxy. Inclusive, existe uma boa integração entre os dispositivos FE, como o fone de ouvido, o tablet e também o smartphone. Não é à toa que ela lançou todos aqui ao mesmo tempo. E aqui no cantinho traseiro fica a câmera de 8 megapixels. E curiosamente ela tem uma resolução menor do que a câmera frontal, que tem 12 megapixels. A câmera frontal filma em 4K, enquanto que a câmera traseira filma em Full HD. Então temos aqui uma câmera frontal melhor do que a traseira, mas isso eu achei interessante. Porque na maior parte das vezes a gente utiliza a câmera frontal do tablet para fazer videochamadas, videoconferências. Então a câmera frontal acaba sendo mais útil para você utilizar no dia a dia do que a câmera traseira. Ele traz uma tela LCD com painel IPS de 10,9 polegadas. Ela traz resolução Full HD+, 2304x1440 pixels e com a proporção 16x10 e taxa de atualização de 90 Hz. Aqui mostrando o display, ele tem bons ângulos de visão, aqui inclinando para vocês poderem conferir. A proporção 16x10 faz com que a tela seja um pouco mais alta do que displays com proporção 16x9. Quando você assistir vídeos no YouTube, vai ficar um pouquinho de bordas na parte superior e inferior. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E as bordas, elas não são extremamente finas, o que é comum em tablets, mas são menores do que a média. Então as bordas aqui, elas estão também o menor. E gostei bastante aqui desse formato no Galaxy Tab S9 FE. E aqui passando para o brilho máximo. Aqui colocando a tela com brilho máximo, mesmo sendo um display LCD IPS. Ele tem um brilho muito forte, muito bom, uma ótima legibilidade, mesmo em situações de pouca luz. E nos meus testes com o luxímetro, eu consegui um brilho máximo de 722 lux. Então temos um brilho muito bom, brilho, que está no mesmo nível de telas AMOLED. Tem muitas telas AMOLED que vão apresentar esse mesmo nível de brilho que a gente registrou aqui no Galaxy Tab S9 FE. Bom, um dos destaques desse tablet é o seu sistema. Ele vem com o Android 13, vai receber 4 atualizações. Então vai ser atualizado para até o Android 17. E serão 5 anos de atualizações de segurança. E temos aqui uma interface adaptada para as telas grandes. Por exemplo, quando a gente desliza aqui para ver a barra de notificações, reparem que ela não ocupa a tela toda, ela só vai ocupar uma área, e justamente aquela área na qual você deslizou o dedo. Aqui mostrando o menu de configurações, reparem que ele traz duas abas. E vários menus de sistema da Samsung são nesse formato, utilizam as duas abas, mesmo que você coloque o tablet na vertical. Ainda assim ele vai ocupar duas abas aqui. Então temos um aproveitamento melhor da área frontal. Temos também a barra de tarefas que fica aqui na parte inferior. Na verdade são esses ícones aqui, mas quando você abre os aplicativos, eles ficam mais evidentes, porque eles vão aqui para o cantinho. Você pode sempre deixá-los ativos ou ocultá-los automaticamente. Você decide qual configuração quer utilizar. O interessante da barra de tarefas é que você pode colocar até 8 atalhos aqui para aplicativos, e ele também vai exibir os 3 últimos aplicativos recentes que você utilizou. E o legal é que eu posso simplesmente arrastar, se eu arrastar aqui para o canto, ele vai abrir no modo de tela dividida. Se eu arrastar para o outro lado, deixa eu colocar o navegador aqui, você pode jogar aqui no formato de multitarefa, estou com 3 apps aqui em tela dividida, e você também pode arrastar aqui para o centro, e ele vai abrir no formato janela flutuante. Olha que legal, estou com 4 aplicativos aqui usando a mesma tela simultaneamente. E aqui você pode dimensionar tanto o aplicativo em tela flutuante, estou inclusive com o app de câmera, vou minimizá-lo aqui para a gente poder ver, e posso também redimensionar os aplicativos em tela dividida. Posso escolher aqui a proporção que fica melhor, posso também inverter a ordem aqui, tanto horizontal quanto vertical, inclusive posso utilizar os aplicativos na vertical ou na horizontal, que vai funcionar, e também posso mudar a posição. Clicando na barra que fica bem no cantinho aqui do aplicativo, eu posso movê-lo para outro ponto. Então posso deixá-lo aqui no canto, posso deixá-lo dividido com outro aplicativo, e aqui agora eu vou pegar o app de câmera, clico no outro ícone para jogá-lo para a tela dividida. Então tem várias possibilidades aqui de uso com o Galaxy Tab S9 FE. Legal que a interface está bem adaptada para tablets, mesmo que os aplicativos para Android, a grande maioria dos aplicativos Android, não trazem uma otimização legal para telas grandes, apesar disso a Samsung conseguiu resolver esse problema justamente com a interface. E aqui inclusive eu posso redimensionar o aplicativo para deixá-lo menor, posso utilizar gestos, posso fazer isso pela multitarefa, então consigo facilmente redimensionar aqui, transformá-lo em janela flutuante, e também posso acionar o modo de tela dividida, simplesmente deslizando aqui de uma das bordas para o centro. Deixa eu fazer o gesto aqui, não deu certo de primeira? Agora deu, está aqui. Então eu posso colocar os aplicativos aqui no formato tela dividida, posso chegar lá na multitarefa de novo e jogar um aplicativo aqui para o canto, está aqui. Então eu consigo criar configurações aqui de vários apps usando a mesma tela simultaneamente. E se eu gostar da configuração, basta clicar aqui na estrelinha, e aí eu posso colocar na barra de tarefas, na tela inicial, posso colocar aqui também no painel Edge, então consigo salvar essa configuração para poder utilizar futuramente. Está aqui salvo, quando eu quiser abrir novamente essa configuração, basta clicar no ícone e ele já vai abrir automaticamente. Temos aqui também o painel Edge, que é essa barrinha lateral, que te dá acesso à gaveta de aplicativos, a atalhos também que você pode acessar, como captura de tela, bússola, gravação de vídeo e de áudio. Então com o painel Edge a gente consegue ter acesso também a outras opções. E lembrando mais uma vez, o tablet você pode usá-lo tanto na horizontal, quanto na vertical. Inclusive eu posso fazer aqui a rotação, escolhi a forma que eu quero utilizar, e vai funcionar perfeitamente. Está aqui, consigo rotacionar e ele sempre vai se adaptar à posição, inclusive agora ele está de ponta cabeça. A câmera está aqui na parte de cima. Temos aqui esse pain, infelizmente ela não traz conexão Bluetooth, então você não consegue operar remotamente o tablet, mas ela vai funcionar nos demais recursos. Então eu consigo escrever, desenhar, tomar notas aqui, e ela está bem confortável. Esse pain para tablets é muito confortável porque ela é maior, parece mais com o lápis. Então a gente consegue ter aqui um bom conforto na hora de escrever, na hora de desenhar. E nós temos as funções que a gente já conhece das S-pens em outros equipamentos, como por exemplo fazer notas, dá para você fazer captura de tela, escrita na tela, dá para fazer mensagens animadas, tradução de textos, e claro que também dá para você escrever e desenhar. Ele também traz a função onde quando você vai escrevendo um texto, ele vai transformando para o texto escrito. Vou mostrar aqui para vocês, estou escrevendo aqui Bgeeks com a minha letra aqui garrancho, e ele vai automaticamente convertendo aqui para letra como se fosse digitação. Não sei qual que é o nome dessa letra, acabei esquecendo, mas é como se você tivesse digitado o texto e não feito aqui a escrita. Vou escrever com letra de forma, que é pior ainda. Nossa, faz muito tempo que eu não escrevo aqui com letra manuscrita, com letra cursiva. Está aqui, e ele consegue reconhecer bem mesmo o meu garrancho aqui. Então a detecção é muito legal, e aí você pode escrever naturalmente, ele vai transformar aqui em texto como se fosse digitado, é um recurso que eu acho muito legal. Então esse pen está muito gostoso de usar, pena que ele não traga os recursos para você operar remotamente, mas o Galaxy Tab S9 FE é um tablet mais simples, com um custo menor em relação à família Galaxy Tab S9, então já era previsível que isso iria acontecer. Outro destaque desse tablet é só proteção contra água e poeira, ele traz proteção IP68, pode ficar submerso até 1,5m de água por 30 minutos sem sofrer danos, e isso é uma novidade de toda a família Galaxy Tab S9. Da família S8 para baixo, nenhum dos tablets traziam proteção contra água e poeira, e a Samsung plantou esse recurso na família Tab S9, e mesmo sendo um tablet mais simples, mais barato, ele também está presente aqui no Galaxy Tab S9 FE. Outro destaque é o modo DeX, que a gente consegue acessar tanto diretamente pelo tablet, quanto espelhando a tela em uma TV, em um monitor, ver a conexão sem fio, e com o DeX você consegue criar uma interface de desktop. Então nós temos aqui a barra inferior, a barra com os aplicativos, olha quantos apps eu tenho abertos aqui na barra de tarefas. Então eu posso aqui abrir os aplicativos, eles ficarão no formato janela, eu posso utilizar o modo de tela dividida, posso redimensionar o aplicativo, deixá-lo maior ou menor, posso utilizar esse pen também para interagir aqui com o modo DeX, e esse modo DeX, por simular a interface de um computador, o ideal é você utilizá-lo com teclado e mouse, aí fica perfeito. Nós temos aqui os ícones nos cantos, os aplicativos na barra de tarefas, aqui nós temos a gaveta de aplicativos, e os botões de voltar home de multitarefa. A barra de notificações fica aqui no cantinho para você poder operar. E eu gosto bastante porque com um teclado, mesmo que você conecte um teclado Bluetooth, precisa ser necessariamente a capa teclado, com a capa teclado ele fica perfeito, porque fica parecendo um notebook, mas basta você conectar um teclado e um mouse Bluetooth, que ele vai funcionar perfeitamente, e aqui a gente consegue ter uma interface mais próxima de um computador, olha só, consigo colocar os aplicativos aqui em tela dividida, deixa eu colocar os navegadores aqui, posso redimensioná-los, posso deixá-los no formato janela também, posso redimensionar, minimizar, então com o DeX aqui a gente consegue ter uma experiência próxima aos de computadores desktop. E quanto a performance, temos aqui o Exynos 380, que é o mesmo chipset que equipa o Galaxy A54. O Exynos 380 conseguiu entregar uma boa performance aqui no Galaxy Tab S9 FE. Esse chipset traz oito núcleos, sendo quatro de performance da série A78, que é o diferencial desse chipset, e mais quatro de eficiência energética. São 4x78 rodando até 2,4 GHz e 4x55 rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G68 MP5. O tablet traz também 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. O desempenho dele aqui é muito bom rodando jogos, os aplicativos, o sistema, porém, ele não consegue trazer o mesmo nível de performance da família Galaxy Tab S9, que vem com um chipset muito poderoso, o Snapdragon 8 Gen 2. Na maior parte do tempo, você não vai experimentar problemas aqui com o Galaxy Tab S9 FE, ele conseguiu entregar uma performance muito boa. Porém, quando você está utilizando muito a multitarefa, três ou quatro aplicativos na mesma janela, nessas circunstâncias você percebe que a interface perde um pouquinho de fluidez, ela já fica um pouquinho mais lenta. Isso não acontece quando você está utilizando um ou dois aplicativos por vez, mas quando utiliza muitos aplicativos simultaneamente, você vê que realmente já fica bastante pesado para o chipset. Mas isso não comprometeu a usabilidade, que continua sendo muito boa aqui no Galaxy Tab S9 FE. A bateria tem 8.000 mAh e com brilho da tela em 120 lux, o Galaxy Tab S9 FE gastou 8% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 2% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps, esse tablet traz GPS integrado, gastou 6% de bateria. Infelizmente, não consegui testá-lo com uma hora de ligação, já que a versão que está comigo aqui só traz o suporte ao Wi-Fi. O consumo aqui me pareceu muito bom, exceto pelo YouTube, onde achei que ele poderia ter gasto um pouquinho menos de bateria, foram 8%. A média, pegando smartphones com bateria de 5.000 mAh, fica ali entre 5% e 7%, até 8%, alguns conseguem alcançar mesmo, mas já é uma média um pouquinho mais alta. Ele suporta carregadores de até 45 watts, porém na caixa vem um carregador de 15 watts. Traz suporte Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, e como eu já falei para vocês, também traz o GPS. Quanto às câmeras, ele traz uma câmera frontal ultra-wide de 12 megapixels, e é uma câmera bastante aberta. Ela consegue capturar um ângulo de visão bastante grande. O interessante é que essa câmera frontal traz o recurso para te seguir em conferências. Então, quando você vai se distanciando, ele vai fazendo um zoom, aumentando ou diminuindo o zoom, para deixar você focado na imagem. Então, ele traz uma câmera frontal de 12 megapixels, e uma câmera traseira de 8 megapixels. Curiosamente, a câmera traseira acaba sendo mais simples aqui no Galaxy Tab S9 FE. Câmera traseira filma em até Full HD, e a câmera frontal consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo. Ele traz suporte ao modo noturno, porém apenas para a câmera traseira. Ele também traz o modo HDR para as duas lentes, assim como o modo profissional para fotos e para vídeos, modo panorâmica, time-lapse. Só não encontrei aqui o modo de câmera lenta. E eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos realizados aqui com o Galaxy Tab S9 FE, para vocês poderem conferir. O sensor de tais fica nessa região, fazendo um teste rápido aqui, para vocês poderem ver. Olha, ele costuma ser bastante rápido. Deixa eu fazer mais uma vez. Está aqui, tem uma boa velocidade, uma boa precisão. Também existe uma facilidade de utilizá-lo com o tablet na vertical. E temos também o reconhecimento facial. Ele não é tão rápido quanto o sensor de tais, mas tem uma boa velocidade também. E você pode usá-lo também na vertical ou na horizontal. Deixa eu fazer aqui, mais uma vez, aqui mostrando o ódio para vocês. A qualidade é muito boa, tem graves muito bons. O volume é alto e a qualidade é muito boa. Curti demais aqui os graves desse tablet. Minha voz aqui fica bastante cristalina também. Deixa eu acelerar um pouco. Está já aqui comigo. Ele traz a grande maioria dos recursos que a gente conhece. Realmente a qualidade de áudio aqui acaba sendo muito boa. E aqui mostrando o display, reparem que o vídeo, por estar em 16x9, está exibindo bordas tanto na parte superior quanto na parte inferior. Então, basta fazer um zoom aqui com a pinça para poder preencher a tela toda, mas você pede informações aqui nas laterais. É uma tela com uma qualidade muito boa, proporção 16x10, taxa de atualização de 90 Hz e um brilho aqui que nas minhas medições bateu 722 lux. Então, temos aqui um display com uma qualidade realmente muito boa. E o Galaxy Tab S9 FE conta com outros recursos avançados da família Galaxy Tab S9. Eu quero destacar aqui para vocês a segunda tela. Se você tiver um smartphone ou notebook da família Galaxy, como o Galaxy Book 3 360, ou um smartphone da família Galaxy S, da família Galaxy A, você pode estender ou espelhar a tela diretamente aqui no Galaxy Tab S9 FE. Ele traz aqui o ícone para a segunda tela. Aqui você ativa esse modo, ele vai fazer a transmissão sem fio. Então, você transmite do smartphone ou do notebook Galaxy diretamente aqui para a tela do Galaxy Tab S9 FE. Ele também traz o multicontrole. Com um notebook Galaxy, você pode usar o teclado e mouse para controlar aqui o Tab S9 FE. Também é possível você fazer a conexão rápida de um fone de ouvido da Samsung, como o Galaxy Buds FE. Você pode automaticamente trocar entre o áudio do tablet e do smartphone ou do notebook. Quando você passa a tocar áudio em um dos dispositivos, ele vai conectar aquele dispositivo. E quando começa a tocar no outro dispositivo, ele faz a troca automática. Então, existe essa conexão entre os dispositivos da família Galaxy. Você consegue criar um ecossistema conectando fone de ouvido, tablet, notebook, smartphone. Consegue deixá-los todos conectados e fazendo com que eles comuniquem também entre si. Bom, galera, eu acredito que o Galaxy Tab S9 FE é um excelente tablet. É uma ótima opção para quem está querendo os recursos que você encontra nos tablets mais avançados da Samsung, como, por exemplo, a família Tab S9, porém, é um tablet mais barato, mais em conta. Porém, ele não é tão barato assim. Ele chegou aqui no mercado com preços começando aí nos R$3.149,10 à vista, ou R$3.499 a prazo. Isso na versão apenas Wi-Fi. A versão Wi-Fi e 5G tem o preço a prazo de R$3.999, com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A gente sabe que é lançamento, então esse preço deve cair. A própria Samsung estava fazendo promoções no dia do lançamento, onde essa versão Wi-Fi estava saindo por até R$2.400,00, um preço bem mais interessante. Então, eu acredito que com o passar do tempo, esse tablet deve passar por uma queda de preços e pelos recursos mais avançados que ele traz da família Tab S9, com certeza é um tablet para você ficar de olho. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!